Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, segundo vídeozinho, beleza? E eu tô trazendo um review massa aqui pra vocês Pra vocês não é, pra mim também né, porque eu vou usar, mas tudo bem Olha, chegou o monitor HQ, 65 restos, 204 polegadas Calma que eu não sou da casa do Bahia Olha, gente, eu tô com medo porque muita gente falou mal Falou, falou que o monitor tem muito gosto Quem não sabe gosto é aquele, tipo aquele, não é que é um travamento Não é que é um travamento, é quando você tem um jogo de FPS, jogo que é muito rápido Ele meio que, como é que eu vou falar aqui, ele meio que ofusca Entendeu? Você não consegue ver direito nos movimentos rápidos Mas beleza, eu vou ver aqui, muita gente falou também que ele tem uma, não tem muita coloração boa É meio esbranquiçado, mas beleza Muito bonito, eu já gostei aqui pela questão da boniteza Beleza? Mostra aqui o brau pra eles verem É curvado, tá vendo? Curvado Tem esse detalhe vermelho aqui, eu queria que fosse branco Porque o meu setup é todo branco, mas tudo bem né E ele é o... Aquele famoso custo-benefício né filha? Tem que ter sempre né? Custo-benefício Olha, ele... Eu vi um na internet, não era assim ó, já o botãozinho de mexer no menu Esse aí meu aqui já é Eu paguei, deixou... Ó, saiu por mil... O valor dele aqui ó Mil quatrocentos e vinte e quatro com o frete Beleza? Ele veio com o cabinho de display port Cabinho da fonte Oxi Ah tá, cabe em caixa aqui na foto Tudo bem Ah, veio com o iPhone Ah não pô, isso aí é de brau É mesmo Eu vou ligar ele Que engraçado, eu pensei que esses pezinhos aqui eram de plástico Não sei se nos outros eram de plástico Mas isso aqui é meio que um alumínio É meio que sei lá, é um alumínio É alumínio né brau? É, é alumínio Então eu vou montar, terminar de montar Vou ligar ele no meu PC Beleza? Vou ligar ele lá no meu PC E vou trazer pra vocês Isso aqui é um LED família Um LEDzinho, um RGB ó Fru, fru Cheio de fru, fru Aumenta só um pouquinho de FPS Bora que bora Galera, eu já tô aqui meu parceiro Vamos pegar o monitor aqui agora Tirar aquele ali Na verdade o que eu vou fazer? Eu não vou abandonar o garoto aqui né velho O primata O primata Vou pegar ele Botar do lado Vai servir como segundo monitor Mas na verdade disso eu quero testar só ele Só esse aí Beleza? Bora lá Galera, vamos lá Não é 100% de maravilha Vamos lá Um ponto negativo pra quem é bem enjoado Eu Eu ligo assim Entre aspas Se tiver Beleza Se não tiver Beleza também Que é o que? Aquela Aquela questão do monitor De esconder os cabos Esse aqui não velho Tá vendo? Esse aqui é o cabo de display port Ele fica bem visível mano Bem visível mesmo Aqui embaixo O cabo da fonte Então eles poderiam ter feito diferente Ponto negativo Ponto negativo Muita gente fala que a cor é ruim Pra quem tá vendo aí Eu botei um plano de fundo aqui Bastante colorido Vê se consegue pegar aí Então o que eu vou fazer agora? Fazer aquele velho teste Entendeu? Do Ghost Da taxa de rest Pra ver se ele pega os mesmos 165 rest Galera Eu tô aqui No testezinho do UFO Provavelmente você já conhece Ele Ele mostra o frame time aqui ó Mostra A taxa de atualização Beleza? E se liga Tem Ghost Vou logo falando Tem Ghost Nos 165 rest Beleza? Quando bate 165 FPS Ele dá o O Ghost Se liga Tá vendo? Ó Tentar acompanhar aqui pra vocês verem Ó Você vê que ele Fica um pouco Embaçado Questão do movimento Ó E aí rapaziada? Vale a pena ou não vale a pena comprar? Deixa eu botar minha opinião sincera aqui Vale a pena Se você não for um cara exigente E não for jogar competitivo Não vale a pena Mas se você for Mas se você for Como eu Jogar algum jogo de FPS Aqui um Um CSGO Um Fortnite Um Azone Um Free Fire E o seu setup E o seu setup Seus hardware Não consegue empurrar o 165 FPS Segue o 164 Tá de boa Tá de boa Monitor é bonito Tem qualidade de imagem boa Mas tem o Ghost Mas tem o Ghost Em 165 Reshes Em 144 Vou baixar aqui Só pra vocês terem ideia No 144 Ele não tem tanto Ghost Como No 165 Mas O que realmente O monitor entrega É 165 Né velho Então Era obrigação deles Arrumar isso Entendeu? Deixa eu voltar aqui Pra vocês verem Ó 144 agora Tá bem mais nítido Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Bem mais nítido Tá vendo? Sendo no 144 O meu O meu PC aqui É 90 100 FPS No code Dá o 165 No CSGO Bem melhor Fora isso galera É isso mano Não tem muito que Exigir de um monitor Desse não Porque a galera já conhece Entendeu? Já conhece Eu comprei sabendo Mas eu fiz tal assim Porque eu uso a RX 570 No meu computador Mas eu comprei já Ciente que Poderia dar esse Ghost Mas pra mim Tá servindo muito bem Muito bem Foi como eu falei Pra certas pessoas Não vai servir Pra certas pessoas Como eu Vai servir Eu faço live Eu jogo um jogo de FPS Aqui Legal E se a 140 De boa mano De boa Agora chegou a 150 165 Você esperar Que ele não te deguste Você vai se decepcionar Beleza? É esse foi o vídeo Opinião sincera Fica Fica o que velho? Se inscreve E deixa seu like Viu gente? Pro YouTube entender Que esse vídeo Foi bom pra você Que esse vídeo serviu E pra indicar pra mais pessoas Tamo junto É nóis Tchau 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 Obrigado.